Educadora Educadora Vem nessa onda Aqui você tem notícias Em primeira mão Muita informação Aqui você vai encontrar Seus melhores amigos Alegria e emoção Sempre do seu lado Educadora No esporte é educadora Informação educadora 80 anos Opinião Educadora Informação Educadora Estação, serviço Educadora A qualquer hora Em qualquer lugar Vem nessa onda Educadora No esporte é educadora Informação educadora Vem nessa onda Educadora Informação educadora No esporte é educadora Educadora 80 anos Nós somos a educadora Educadora CYK 531 Ondas médias 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Rádio Educadora Limeira São Paulo Na internet Educadora 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 80 anos Hashtag Vem nessa onda Agora No rádio No celular Na internet E nas redes sociais Mais um campeão De audiência Show do Paulo Eduardo Paulo Eduardo Paulo Eduardo Até agora Você ficou com o Edmundo E agora é comigo É um show do Paulo Eduardo Que já está no ar Fazendo show pra você E é muito bom É muito gostoso Nós nos encontramos diariamente Aqui na Educadora Educadora 80 anos É de manhã Madrugada Teve um chuvisquinho Mas não vou nem dizer Que choveu Um chuvisqueiro Pra mudar o tempo Segundo a meteorologia Com a chegada Da frente fria Que está vindo Nesse momento Aqui em Limeira A temperatura Está gostosa Hoje Nesse momento 22 graus A temperatura 22 graus Realmente caiu A gente tem tido Tardes com 27 26 Agora Estamos com 22 graus De temperatura Estamos vivendo O inverno brasileiro E é uma temperatura Realmente gostosa Né tá Uma tarde de temperatura Muito boa Muito obrigado Pra você que nos acompanha Diariamente Pra você que assiste O nosso programa E participa também Ligando pra cá No telefone 2113 5020 2113 5020 E também No 99222 5124 99222 5124 Alô Silvana Garri Boa tarde Tudo bem Silvana Ela tá acompanhando O programa Tá ouvindo Quero mandar um abraço Pra ela Obrigado Viu Silvana Também o nosso Companheiro Jota Neto Está assistindo O programa Aqui Pelo nosso Pela nossa imagem Paulo Boa tarde Na festa Deixa eu ver aqui Na festa do divino Em Piracicaba O Carlos Alberto Cury É lá de Hortolândia Nosso amigo De todas as tardes Postando uma foto Ele esteve Na festa do divino Que terminou Nesse final de semana Nesse final de semana Foi o final Foi o encerramento São quase 200 anos Da festa do divino Uma festa Muito tradicional Em Piracicaba E ele esteve lá Tá mandando pra gente Aqui Tô vendo A imagem A foto Que ele tirou Na Ponte Pêncil Quero mandar um abraço Também Ao nosso amigo Paulinho Ciruli Dizendo que agora Está conosco A Drogaria Santa Bárbara Da Vila Rosália A Drogaria Santa Bárbara É a farmácia Aquela do tempo antigo Sabe quando você ia à farmácia E você era muito bem atendido Pessoal camarada Aquele atendimento As pessoas Sabendo o seu nome Conhecendo quem é você Põe então A Drogaria Santa Bárbara É tradicional É a farmácia Do tempo antigo Do carinho Da atenção E a Drogaria Santa Bárbara Tem todos os medicamentos Que você precisa É muito difícil Você chegar lá E sair sem o seu medicamento Porque o estoque De medicamentos Da Santa Bárbara É realmente muito grande O preço Também é ótimo Drogaria Santa Bárbara É a farmácia É a drogaria Do Paulinho Ciruli Que fica Na Avenida Santa Bárbara 1951 Bem pertinho Da Igreja Assembleia de Deus Lá do Ministério Belém Lá em cima Na Avenida Santa Bárbara Tem estacionamento próprio Drogaria Santa Bárbara Na Vila Rosária Com estacionamento próprio O telefone Da Drogaria Santa Bárbara 3451 1177 3451 1177 Este é o show do Paulo Eduardo Aqui pela Educadora Agradecer a você que está Nos acompanhando Está nos assistindo Tem muitas informações No programa de hoje Tem muita coisa boa Para contar E a gente vai Lembrando que Todas as manhãs Eu apresento O Alô Caminhoneiro Logo Às 5 horas da manhã Acordando Brasil Acordando Limeira O nosso Alô Caminhoneiro Com muita hora certa Com uma seleção musical Sertaneja Muito boa A gente começa Logo pela manhã Com o nosso programa Começa Logo cedinho Às 5 horas da manhã Com o Alô Caminhoneiro E você não pode perder É sempre Às 5 horas da manhã Olha, mandar um abraço A Neiva Está fazendo aniversário Hoje Neiva Ela é do bairro do Cascalho Parabéns A você Pelo aniversário Muitos anos de vida Muitas felicidades Que tudo corra Muito bem Na sua vida Também quero agradecer Aqui A Graciele Oi Graciele Da Vila Camargo Está acompanhando o programa E mandando um abraço Para todos nós Obrigado Graciele Agora vamos Para a Boa Vista É hora Da Relojoaria Do Zezinho Aí vem ele Relojoaria Do Zezinho É quem tem É quem tem As presentes Para você Relojo Jóias Lidas pulseiras Sua aliança E seu anel Alô Marcelo Boa tarde Marcelo Alô Paulo Eduardo Uma boa tarde Para você E para todos os ouvintes Da Educadora É uma tarde Que era para ser mais frio Mas já está esquentando Outra vez Paulinho É mas está 22 graus Está uma temperatura gostosa Alô Oi Está 22 graus Oi Uma temperatura gostosa Gostosa Paulo Mas você sabe Do jeito que o tempo Estava fechando Na hora do almoço Eu achei que ia Cair a temperatura Que nem de semana passada Mas se continuar assim Está ótimo Viu Paulinho Chegou Chegou a semana Do Frei Galvão Exatamente Você que está ouvindo O Paulo Eduardo Show do Paulo Eduardo Não é Paulinho Quer frequentar uma festa Quer final de semana Participar de uma quermesse Vai lá no Frei Galvão 19, 20 e 21 Tem a festa A partir da No dia 19 A partir das 19 horas No dia 20 Que é sábado A partir das 19 horas E domingo É o almoço A partir das 12 horas Então se você quer Participar do almoço Lembrando Tem convite aqui Na relogiaria do Zezinho Aqui Já vem Anticipa já Porque pra gente O pessoal da comunidade Lá ter uma noção De quanto vai fazer De comida Pra esse povo Porque quando o povo Quer comer Não é quem segura Não é Paulinho Exatamente E o almoço Das festas Da comunidade Do Frei Galvão São maravilhosos Porque A turma come A vontade O quanto conseguir Porque realmente É muito bom Exatamente Então tem convite Aqui na loja Se você quer Estar com a gente Final de semana Inclusive Vai almoço Até o show Da Parada Sertaneja Vai dar meio dia As duas e meio O almoço Depois os portões Abre né Pra quem só quer Participar lá né Que vai ter umas Barracas funcionando Vai ter lá um Um suco Refrigerante Cerveja Churrasco E antes Vai ter um almoço Lá pra quem Comprou o convite Vai estar lá com a gente Então tá aí feito Um convite pra você aí Final de semana Tem festa no Frei Galvão Vamos lá participar Com a gente lá E se quiser né Um almocinho Família lá Vamos lá Traga Traga não né Venha adquirir Seu convite Aqui na Relojaria Do Zezinho E lembrando Relojaria do Zezinho Aqui no bairro da Boa Vista Comprar Consertar Venha pra cá Relógio de pulso Masculino Feminino Rádio Relógio de parede Lembrando a partir de 13,90 Você já compra um Com um ano de garantia Relógio do canto dos pássaros Joias Pingente Anéis Aliança Enfim Tem muita variedade de mercadoria aqui E além de tudo A oficina né Paulinho Concerto de joias Concerto de relógio Pode trazer aqui Que a gente dá um trato Pra você Então tá do outro ladinho Então ouvindo Paulo Eduardo Nessa tarde de terça-feira Anota o endereço da relogioaria 25 de março 365 Fica pertinho da igreja São Sebastião Telefone 3441 7510 WhatsApp É o 98990 0506 Paulo Eduardo Tá vendo só Olha É aproveite Vá A relogioaria do Zezinho É hora de você Conhecer Os presentes Para o dia dos pais Também Exatamente Paulinho Inclusive os relógios Para o dia dos pais masculinos Estão lindos Inclusive os relógios Inteligentes São os smarts da vida Que agora vai entrar Com tudo Tem na relogioaria do Zezinho Também o importante Dividem 10 pagamentos Com garantia E com assistência Pensou em comprar Consertar Vem pra cá Paulinho Relogioaria do Zezinho Paulo Eduardo Exatamente A relogioaria do Zezinho Na 25 de março Número 365 No bairro Boa Vista Telefone 3441 7510 Paulão Legal Marcelo Oi Uma boa tarde Pra você E até amanhã No Alô Caminhoneiro Você também Amanhecedinho 5 horas Eu bato o ponto Lá Paulinho Legal Olha A Bernadette Sua vizinha Deus abençoe Tomei um banho Tomou banho Enfrentou o frio É que não tá tão frio Né Marcelo Não Bernadette Mas você foi tomar banho Hoje Só Tudo se via de frio Não tomou Não Os dias você tava tossindo Aí ela não tomou Porque tá muito frio É mas quem quer tomar banho É um horário bom agora Viu Paulinho Chegador de esfria Né Paulão Exatamente Ó Um grande abraço Tchau Marcelo Tchau Tchau Paulinho Esta a Relojoaria do Zezinho Muito bem Este é o show do Paulo Eduardo Aqui na Educadora É muito bom Você pode mandar também A sua mensagem O seu recado O seu zap O número do nosso zap É o 99222 5124 Vou repetir aqui 99222 5124 Participe Você também Mande a sua mensagem Pra cá Participe do programa A gente vai bater um papo E é sempre muito gostoso Quero mandar Um boa tarde Agradecer A Lana Costa Oi Lana Ela e a Suelen Palma Acompanhando o nosso programa O Mário Sérgio Costa Ô Marião Um abraço pra você Viu A Silvana Garri Já falei da Silvana O José Gomes Alô Zé Gomes Oi Ivone Castro Luz Ivone Que bom Que você também está Acompanhando o nosso programa Está acompanhando o show Do Paulo Eduardo O recado do José Ronaldo Pereira Paulo Boa tarde Como vai você Desejo Uma ótima tarde Agradeço Viu José Ronaldo Pereira Sempre ouvindo O nosso programa Sempre Acompanhando A educadora Mandar um abraço Também Pro João Francisco Dias O João Francisco Da Horta Da Avenida Laranjeiras Está lá o rádio ligado Bem alto Acompanhando Quem vai lá Para comprar Alface crocante Ouve A educadora De carona Porque o dia todo O rádio Está ligado Na educadora Está ouvindo Nesse momento O show Do Paulo Eduardo Um abraço Aí viu João O dono Do Fuscão Dourado Um abraço Para ele Muito obrigado Parabéns Para você Que hoje Completa Mais um ano De vida Atenção Aos aniversariantes Que bom Que hoje Você está Fazendo aniversário Toda a felicidade Do mundo Parabéns Você que hoje Dia 16 Completa Mais um ano De vida E está fazendo Aniversário Isso é bom demais Parabéns Muitas felicidades Para você Um abraço Um abraço Também A Karina Oi Karina Uma boa tarde A Karina Está trabalhando Fazendo faxina E acompanhando O nosso programa Ouvindo O show Do Paulo Eduardo Obrigado Viu Karina É bom saber Que você está Nos ouvindo também Olha Lembrando Que aqui Diariamente Eu apresento O Alô Caminhoneiro Logo Às 5 horas Da manhã Acordando Brasil Acordando Limeira Tem o Alô Caminhoneiro 5 horas Da manhã Depois Logo depois Vem toda a programação E eu volto Às 4 horas Da tarde Após o Edmundo Com o show Do Paulo Eduardo E nas noites Que não tem futebol Tem a reprise Do nosso programa Noites Que não tem futebol Tem a reprise Que entra no ar Às 11 horas Da noite Com a edição Do J. Neto O nosso programa Reprisando Quando não tem futebol Aí Estamos no ar Agora Vamos pro coração De Limeira Vamos lá Pro centro Da cidade O nosso amigo Vanderlei Está conosco Direto da Montreal Alô Vanderlei Boa tarde Oi Alô Oi Vanderlei Peraí que caiu O meu contato Com o Vanderlei O Vanderlei Está lá na Montreal Hoje é terça-feira Montreal Também está Com muitas ofertas E está com muitas sugestões Em cama Mesa E banho A Montreal É uma loja Que é gostosa Da gente visitar É gostosa Da gente aproveitar Ô Vanderlei Boa tarde Boa tarde Como vai Paulo Tudo bem Paulo Opa Eu vou bem E você como está Vanderlei Tudo bem Paulo Tudo na luta Aqui Lutando Aqui Esfriou Já mais um pouco E a empresa Já colocou Aqui Olha Muitas ofertas Já preparou Certas E mais ofertas Muitas promoções Coberdron Erredon Mantas e cobertores Agora é a hora De aproveitar Mesmo Entendeu Onde temos a manta Por R$ 24,99 Hoje entrou também Um coberdron De solteiro Coberdron Maravilhoso Que custava R$ 109 Agora R$ 69,99 Também entrou hoje Paulo Uma promoção Um jogo de panela Da Galaxy Da Garlic De R$ 219 Por R$ 149 Brinox Uma linda mercadoria Porta Travesseiro Porta Travesseiro Por R$ 9,99 Leva 5 Porta Travesseiro E ganha 1 É uma super promoção Que a Montreal Está fazendo Para todos os nossos clientes E essa é a semana Dos travesseiros Viu Paulo É Essa é a semana Dos travesseiros Onde nós temos Travesseiro A partir de R$ 9,99 Temos travesseiro O Fofurão Por R$ 19,99 Temos travesseiro O Percal O Breck Da Santista É o Breck Light Da Santista Por R$ 24,99 Muitas ofertas Em travesseiros Travesseiros Com todos os tipos E todos os gostos E temos ainda O Coverdron Coberdron De casal De R$ 139 Por R$ 89,99 Isso nós estamos falando Da Montreal É a Montreal É a Montreal É a Montreal Magazine Vendendo para você Tudo em oito vezes Sem entrada E a primeira parcela Você só vai pagar Em setembro Só em setembro E olha Paulo Amanhã É dia Da decoração É dia Em que os clientes Vêm para aproveitar Onde nós temos Toda quarta-feira É dia da decoração Onde vai ter cortina Onde nós vamos ter Almofadas Capa de almofada Capa para almofada De R$ 19,90 Por R$ 9,99 Capa de almofada Por R$ 9,99 A partir de amanhã Sem falta E nós vamos ter também A capa de almofada Com o bichinho Da Frose Do Mickey De vários tipos Então Venha para Montreal Amanhã Quarta-feira Que nós estamos aí Com a grande promoção De capa para almofada Por R$ 9,99 Por R$ 9,99 A hora é agora De aproveitar Viu, Paulo É, aproveitar Aproveitar Essa oportunidade Né, Paulo Que a Montreal Oferece para você Isso Além das capas Nós vamos ter também As almofadas prontas Viu, Paulo É Almofadas prontas Para amanhã De Só para você ter uma ideia O preço dela Normal O preço dela Normal É tudo R$ 19,99 Por R$ 9,99 E temos as capas Para almofadas Também Em gorgurão Em estampada Em lisa Todas as cores R$ 9,99 É a grande promoção Da Montreal Magazine Tudo em oito Oito vezes Sem entrada E a primeira parcela É só para o mês De setembro Então Venha para Montreal Não perca tempo Vamos todos Aproveitar A Montreal Bem no coração Da cidade A meio quarteirão Da Praça Toledo Barros Ô Vanderlei Uma boa terça-feira E até amanhã Meu amigo Se Deus quiser Paulo Estamos aqui À disposição De todos Obrigado Este o Vanderlei Direto da Montreal Show do Paulo Eduardo É o show do Paulo Eduardo Pela educadora 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 80 anos com você Em março Limeira atingiu O maior consumo de água Dos últimos seis anos Se cada morador de Limeira Ficasse um minuto a menos No banho Seria possível Economizar uma piscina olímpica Por dia Você ouviu Só um minuto a menos Em um ano Esse volume Chegaria a um bilhão De litros de água Economizados Ou o suficiente Para abastecer Limeira inteira Por um mês Sim Um minuto a menos no banho É o mesmo que água Para Limeira inteira Por um mês Não vacile Tome banhos mais rápidos Reaproveite Economize Aquele um minuto Faz toda a diferença BRK Ambiental Se liga na dica Terça e quarta Faça-feira Salve em água Frutas, verduras E legumes fresquinhos Pelos menores preços Do mercado Aproveite Cenoura ao quilo 2,79 Manga Palmer O quilo 3,98 Ovos brancos Médios Mantiqueira Dúzia 3,95 Melão amarelo O quilo 3,45 Batata de primeira O quilo 2,95 Pagando com o cartão Salve em água 2,79 Parcele em até três vezes No cartão Salve em água Tudo fresquinho E saudável Pra você Fica a dica Educadora Já estão abertas As inscrições Para o curso de CIPA Da Unimed Limeira A comissão interna De prevenção de acidentes Tem como objetivo A prevenção de acidentes E doenças Decorrentes do trabalho Atualize-se O curso atende A ANR5 Inclui material didático Cofbreak E será realizado De 13 a 16 de agosto Das 8 às 13 horas Inscrições até o dia 6 de agosto Inscreva-se já Pelos telefones 3404-8440 E 3404-8437 Corra, as vagas são limitadas Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Tá na hora Tá na hora Tá na hora De trocar Corre pra Casas Bahia Pro seu note não travar Na Casas Bahia Tem um notebook Que você quer Aproveite o melhor preço Notebook positivo Intel Core 3 Por apenas R$ 1.899 Isso mesmo Um note positivo Por apenas R$ 1.899 E você ainda pode pagar Em até 14 vezes Sem juros Troque o que você quer Na Casas Bahia Acesse educadora.am A festança vai começar E você não pode ficar de fora Vem aí O primeiro arraiá solidário Do Shopping Center Limeira O melhor arraiá De toda a região Há atrações como Eduardo e Rafael Banda S A4 E Xande Lennon O agito será No estacionamento do shopping Nos dias 20 e 21 de julho Das 16 às 22 horas Comidas típicas Quadrilhas Brinquedos e muito mais Shopping Center Limeira O shopping de toda a cidade Se você quer um imóvel Só o seu Se você casou Ou a família cresceu Se chegou a hora De comprar seu AP Ou localização É importante pra você Qualquer necessidade Que sua vida envolve Com o HM você resolve Conheça a HM Vivendas de Limeira São apartamentos De dois dormitórios No parque Gisto Ragazo Perto de tudo Que você precisa E com os benefícios Do Minha Casa Minha Vida HM Vivendas de Limeira Acesse Maishm.com.br E saiba mais Com o HM você resolve Muito mais que rádio Educadora Aqui na Educadora Olha essa notícia Homem atacado por onça Pintada Foi salvo por cinco cachorros No Mato Grosso De acordo com os bombeiros A vítima foi verificar Um mau cheiro Na mata Quando foi atacado Pela onça Que protegia A sua caça A onça Tinha lá Uma caça E o homem Que mora na fazenda Sentiu O mau cheiro Ele entrou na mata Pra ver o que era Que tava Cheirando ruim Aí Quando se aproximou Da caça A onça Atacou A onça Tava protegendo A caça O extinto O homem tem 58 anos E foi salvo Por cinco cachorros De estimação De acordo com os bombeiros A vítima precisou De atendimento médico Por conta dos ferimentos Conforme a ocorrência O homem levou uma mordida E um tapa Da onça Na região das costas O que causou Vários arranhões Segundo o relato Do homem Ele foi verificar A origem De um mau cheiro Na mata Acompanhado Dos seus cães Ao chegar ao local Constatou Que era um animal Morto E nesse momento Foi atacado Pela onça A onça Viu alguém chegando Ela tava defendendo A caça Lá O alimento dela Ela partiu Pra cima Deste homem Segundo o comandante Da polícia militar Em outras ocasiões Funcionários De uma fazenda Foram verificar O mau cheiro E também Foram atacados Por onça Agora veja A coragem Dos animais Dos cachorros E também A lealdade Eles viram o dono Sendo atacado Por uma onça Partiram Pra cima Da onça Pra salvar O dono E dessa forma Livrá-lo Da morte Que coisa Paulo Boa tarde Aqui do Jardim Lagoa Nova Que bom Deixa eu ver Como é seu nome Aqui É a Mônica Do Jardim Lagoa Nova Mônica Que bom Que você tá Ouvindo o programa Também Eu quero mandar Um abraço Aqui Pra O Marinho Pro Marinho Pro Laércio E pra Maria Alô Marinho Oi Laércio Oi Maria Um abraço Muito obrigado Viu Um abraço Pra você Aí Também Quero mandar Um abraço Pra Noêmia Ô Noêmia Muito obrigado O Roberto Finazzi Paulo Estou ouvindo O show Do Paulo Eduardo Amanhã Vou levar Minha irmã Na Montreal Pra comprar Cobertor Isso mesmo Aproveite Viu Roberto Que a promoção De cobertores Lá na Montreal Está sensacional E você viu Vanderlei Falar que amanhã É o dia De comprar Cobertores Na Montreal O Paulo Gachê Diz assim Paulo Saúde E paz Vai Galo Isso Vai Galo O Paulo Galo agora Empatou domingo E qual é o próximo jogo Também me parece É um jogo distante Né Paulo Conta pra gente aqui Pra eu contar Pros nossos amigos Contar pros nossos ouvintes Qual é o próximo O jogo A próxima Partida Do Galo Bem Mas tenho mais notícias Pra contar Aqui no programa É Eclipse parcial Da Lua Poderá ser visto Em todo o Brasil É agora tarde Né É agora tarde Sabe que lá em Piracicaba Tem um laboratório Tem um local Onde as pessoas Vão pra assistir Né E vai acontecer Hoje à noite Quando o mundo Celebra 50 anos Da missão Apolo 11 Né Que decolou da Terra Rumo à Lua O Brasil Poderá ver Um eclipse lunar Parcial O eclipse Poderá ser visto A partir das 5 horas Da tarde Daqui a pouquinho 5 horas E 1 minuto E terá total De duração De mais de 5 horas O eclipse lunar Em geral Dura bastante tempo Dessa vez Será um horário bom Porque vai ser Próximo do pôr do sol E a Lua Vai estar Em uma posição Relativamente alta No céu Os horários Nós tivemos Às 15 e 43 Quase uma hora Atrás Ao início Com a fase Da penumbra Às 5 horas E 1 minuto A fase Da umbra E vai até Às 9 e 17 Da noite Não é preciso Usar óculos De proteção Diferente De um eclipse Solar Quando o que fica Escondido É o sol Para observar O fenômeno Não é preciso Óculos De proteção A visão Da lua É a olho nu Mas é mais fácil Assistir ao fenômeno Em áreas Menos iluminadas Com o horizonte Livre Aí é mais possível De ver o fenômeno De poder acompanhar É interessante As pessoas Que gostam Da observação O Paulo Gachê Está dizendo Que o próximo jogo Do galo É em Assis Vai ser na segunda-feira É feriado em Assis E o Assisense Assisense Vai receber o independente Às 3 horas da tarde Boa sorte Para o galo Que vai viajar longe Vai até Assis É feriado Na cidade de Assis E o galo Vai até lá Para cumprir Mais uma partida Pelo campeonato paulista Da segunda divisão Muito bem Mandar um abraço Mandar um abraço também Para Toninha Alô Toninha Que bom que você está ouvindo o programa E está mandando a mensagem E está mandando a mensagem para cá Fico muito contente em saber Que você nos acompanha E nos ouve também Viu? Um abraço para a Sandra Que está acompanhando o programa Sandra Um abraço para você E também E também A Lúcia Helena Nos ouvindo Obrigado Lúcia Helena E a Lana Costa Também acompanhando aqui Olana Que bom que você está nos ouvindo Acompanhando o show do Paulo Eduardo Pela Educadora A Tati Camacho Oi Tati Um abraço para você Tati Como é que vai você? Tudo bem? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Ela está nos acompanhando E mandando um abraço Dizendo que ela está fazendo Um bolo de chocolate Oh que delícia Um bolo de chocolate É sempre muito gostoso Olha só Casal morre ao bater o carro Contra a traseira de um caminhão O homem tinha 44 anos A mulher 48 Eles bateram num caminhão Na traseira E os dois faleceram Uma outra coisa Existem demonstrações de fé Muito diferentes As pessoas Às vezes tem A vontade A necessidade De demonstrar a sua fé De uma maneira Um devoto Está empurrando uma canoa Até a parecida do norte Ele saiu Ele saiu de Belém do Pará Belém do Pará Com uma canoa Mas a canoa não vem na água não Vem pelo asfalto Ele vem empurrando a canoa De Belém do Pará Até a parecida do norte Uma viagem bastante longa Para ele mostrar a fé que ele tem E ele faz isso com muita alegria Está trazendo a canoa Nas costas É uma viagem Bastante longa É uma viagem bastante longa De Belém do Pará Até a parecida do norte Empurrando Empurrando a canoa Pelo asfalto Muitas pessoas ajudam Passam e acabam Dando boa sorte Desejando boa sorte E pedindo também Para que ele reze por elas Pelas pessoas Quando chegar ao seu destino Dois homens são presos Após descumprir A medida protetiva Em Araraquara E também em São Carlos Um homem foi preso em São Carlos Após ameaçar a mãe Ele tinha uma medida protetiva Ele não podia se aproximar da mãe Ele tem 39 anos E a mãe 66 Em Araraquara Um homem de 53 anos Também foi preso Após perturbar a mãe De 76 Segundo o boletim de ocorrência No caso de São Carlos O homem está desempregado E teria ido a casa da mãe Com o objetivo De conseguir dinheiro Para comprar drogas A mãe Mora com o marido Acamado E tem uma medida Protetiva Que impede o filho De se aproximar A menos de 100 metros Por causa de desentendimentos Relacionados Ao uso de drogas A mulher Acionou a polícia Mas quando os policiais militares Chegaram ao local O filho já tinha ido embora Horas depois Os policiais Retornaram ao local Após um novo chamado E encontraram o homem Queimando alguns móveis Na frente da residência E fazendo ameaças Ele foi encaminhado Ao plantão policial E em seguida Ao centro de triagem De São Carlos Onde permanece A disposição Da justiça Já em Araraquara Uma idosa Chamou a polícia E contou Que o filho Estava perturbando No portão Da casa dela O filho Resistiu A prisão E foi encaminhado A delegacia De defesa Da mulher Em seguida Levado Para a cadeia Dois filhos Com medida Protetiva Para não se aproximar Da mãe Veja se tem cabimento O filho Que tem que ter Ou teria que ter Pela mãe Todo respeito Com medida Protetiva Para não Perturbar a mãe Agora Vamos Direto Para TV Paulo 45 Anos Da TV Paulo Alô André Bom dia Bom dia Paulo Eduardo Bom dia Ouvintes Educadora Como é que vai você Meu amigo Graças a bom Deus Está tudo bem Paulo Na luta Trabalhando Arrumando Os televisores Dos clientes Exatamente Para todo mundo Tem imagem boa Com certeza Com certeza É muito importante Imagem boa E um som perfeito Para ouvir a educadora É isso que é bom Para acompanhar a educadora É uma equipe de profissionais Todos treinados Nas próprias fábricas Para dar o melhor atendimento O atendimento seguro Né André? Ah Com certeza Isso é muito importante Né Paulo Eduardo Que pelo menos Você colocando um técnico Que tenha feito treinamentos Esteja bem atualizado Na hora que é feita a manutenção É A economia Para o cliente É muito grande Porque daí Você não troca a peça errada Além da qualidade E abaixa o custo É Porque muitas vezes Às vezes o técnico Ele pode trocar Uma placa Da televisão Sem necessidade Ou às vezes Alguma placa Que seria possível Fazer um conserto Que a manutenção Seria bem mais em conta Do que trocar A placa inteira Né? E aí Quando leva A TV Paulo Tem esse critério Para que seja trocado Só o que precisa ser trocado E com peças Originais Com peças De qualidade Né? Sim Com certeza É muito importante O que eu falo O preço é importante Mas nunca pode se perder A qualidade Né? Primeiro ponto É a qualidade E você trabalhando Com técnicos Assim Capacitados Com equipamentos De ponta Ferramentas De ponta Então O custo operacional Diminui muito E o diagnóstico Fica muito mais fácil Mais rápido E a precisão É bem maior Então você sabe Que na hora Que tiver Precisando Chamar Um técnico Para a televisão Para Também Para o aparelho De som Para o DVD Para a máquina De café Chame A TV Paulo Microondas Filmadora Monitor Fax Aparelho 3 em 1 Chame A TV Paulo São 45 São 45 anos De tradição 45 anos Prontas Para atender Você O telefone Qual é André? É 3441-8116 E 3441-3286 E 3441-3286 Muito bem E o endereço? Rua Sargento Pierrot Número 221 Centro Acima Um grande abraço Para você Meu amigo E até amanhã Forte abraço E um abraço Ouvintes Educadora Este o André A TV Paulo 45 Anos Com você Paulo Eduardo Aqui Na Educadora O show Do Paulo Eduardo Está no ar E nós Já Voltamos Informação Com credibilidade Educadora Muito mais Que rádio Na Educadora Limeira Em um minuto Educadora Notícia O Governo Federal Vai instalar mil radares Para controle de velocidade Nas rodovias Administradas Pela União O número de radares Faz parte De um acordo Que o Governo Federal E o Ministério Público Federal Fecharam Para reduzir De oito Para dois mil O número de pontos Monitorados O contrato Assinado Ainda na gestão Do ex-presidente Michel Temer Estava orçado Em um bilhão De reais Para a instalação De oito mil Radares Em cinco anos A instalação Dos novos aparelhos Havia sido suspensa Em abril Após questionamentos Sobre a medida Ouça e veja A programação Da Educadora No rádio Na internet No celular E nas redes sociais Inscreva-se No canal Da Educadora No Youtube Curta a página Da Educadora No Facebook Baixe o aplicativo Da Educadora É de graça É o do ícone vermelho A Educadora É a rádio Que virou TV Tayla Ramos Para o Departamento De Jornalismo Educadora Notícia Educadora Alô pessoal Aqui é o Geraldo Luiz Apresentador Você já conhece O plano de assistência Funeral Bom Pastor A Bom Pastor Está há 40 anos Prestando serviços Funerários Com planos de assistência Funeral Regulamentados Por lei federal Uma estrutura completa Profissionalismo Solidez E experiência No momento da perda De um ente querido Você pode contar Com o Grupo Bom Pastor Ligue 0800 177 227 Grupo Bom Pastor Servir Amparar E tranquilizar Café Kiu É o mais gostoso Mais encorpado Kiu O café de Limeira 99222 5124 Esse é o WhatsApp Da Educadora Já estão abertas As inscrições Para o curso de CIPA Da Unimed Limeira A Comissão Interna De Prevenção De Acidentes Tem como objetivo A Prevenção De Acidentes E Doenças Decorrentes Do Trabalho Atualize-se O curso Atende a NR5 Inclui material didático Cough Break E será realizado De 13 a 16 de agosto Das 8 às 13 horas Inscrições Até o dia 6 de agosto Inscreva-se já Pelos telefones 3404-8440 E 3404-8437 Corra As vagas são limitadas Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Se liga na dica Terça e quarta Faça-feira Salve em água Frutas, verduras E legumes fresquinhos Pelos menores preços Do mercado Aproveite Maçã nacional FUJI O quilo 4,98 Laranja lima O quilo 1,99 Beterraba O quilo 1,88 Tangerina Murcote O quilo 2,35 Repolho verde O quilo 2,38 Pagando com o cartão Savenhago 1,98 Parcele em até Três vezes No cartão Savenhago Tudo fresquinho E saudável E saudável E saudável pra você Fica a dica Em todas as plataformas Educadora Muito mais que rádio Todo dia Você sabe que pra ficar bem informado É só se ligar Jornalismo Educadora Isento Isento Imparcial Atuante A notícia em tempo real Em todas as plataformas Jornalismo Educadora Compromisso com o povo Compromisso com a verdade Educadora Muito mais que rádio Vem nessa onda Tá na hora, tá na hora De trocar seu celular Corre pra Casas Bahia Seu usado vale mais A memória sempre cheia A bateria não dá mais Quem quiser troca com a gente O desconto é sempre mais LGK9 TV Só 649 Em até 14 vezes Sem juros No cartão Casas Bahia Tá na hora, tá na hora A festança vai começar E você não pode ficar de fora Vem aí O primeiro arraiar solidário Do Shopping Center Limeira O melhor arraiar de toda a região Há atrações como Eduardo e Rafael Banda S A4 E Xande Lennon O agito será no estacionamento Do shopping Nos dias 20 e 21 de julho Das 16 às 22 horas Comidas típicas Quadrilhas Brinquedos E muito mais Shopping Center Limeira O shopping de toda a cidade De norte a sul De leste a oeste Do Oiapoque ao Chuí Eu tô ligado na Educadora Muito mais que rádio Paulo Eduardo Na Educadora Todas as tardes com você Daqui a pouquinho Tem o eclipse Em 5 horas e 1 minuto Começa o eclipse O observatório astronômico De Piracicaba Já está aberto As pessoas curiosas Que queiram ir até lá É de graça O fenômeno começa agora 5 horas e 1 minuto E vai até as 8 horas da noite Este será o último eclipse lunar do ano O próximo totalmente visível no Brasil Só em maio de 2022 Então é uma coisa que não tem toda hora Vale a pena ir atrás Vale a pena conhecer Observar Fica muito legal É muito bom Então começa agora As 5 horas e 1 minuto Faltam poucos minutos Para começar a observação Desse fenômeno Bem, o nevoeiro Cancelou voos No aeroporto de Viracopos E comprometeu também A visibilidade dos motoristas Hoje pela manhã Interessante que quando foi construído O aeroporto de Viracopos Foi estudado Essa região aqui de Campinas Para ser alternativa Ao então aeroporto de Congonhas Em São Paulo Devido aos nevoeiros E aí Foi estudado Onde é que faria esse aeroporto E foi feito Aqui em Dayatuba O aeroporto fica em Dayatuba Ali em Campinas Justamente Para ser uma alternativa Mas até ali De vez em quando Tem nevoeiro Hoje pela manhã Teve nevoeiro E isso acabou Atrapalhando os aviões Muito bem A Piracicaba Prevê permitir Parcelamento Das multas De trânsito A lei Que permite O pagamento Com cartão De crédito Foi publicado No diário Oficial Então Em Piracicaba As multas De trânsito Poderão ser Pagas No cartão De crédito No cartão De crédito Faltam Dez minutos Para as cinco Horas da tarde E a linha Com o cerol E o cerol Nas pipas E nos papagaios A reportagem É da Ana Paula As férias de julho De 2019 Já renderam 15 apreensões De pipas Com linhas chilenas O conhecido Cerol E a operação Em Limeira Nem começou Formalmente Os guardas Municipais Fazem palestras E nelas Ensinam Nas escolas O perigo De soltar pipas Com cerol Mas mesmo assim Tem que enviolhe As regras E coloque A vida de outros Em risco Então até esse momento Foram apreendidos 35 rolos Já com linha De cerol Para pipa E mais dez pipas Também foram apreendidos Nós estamos aí Nessa operação Que vai começar De divulgação maior Em relação A operação cerol Agora no mês Oito No mês O mês que vem No dia oito Já está programado Para tudo isso Que for apreendido A gente faz A incineração Como fazemos todos os anos Lá no Ordo Florestal Não é E Nós estamos Pedindo para que Todas as viaturas Todas as viaturas Que se deparar Com crianças Soltando pipas Ver se é de cerol Se é em local Inadequado Porque na verdade A nossa preocupação Principalmente Do governo Mário Botion É que Não haja acidentes Não só com as linhas Mas às vezes a criança Está soltando esse pipa E ele não olha Para atravessar a rua E acaba sendo atropelado Então A nossa preocupação É mais com a preservação Da vida E os riscos São grandes Para pedestres Motoqueiros E até mesmo Para o próprio jovem Que solta A pipa irregular As motos Tem que colocar Aquela antena O pai Que estará ali Quase no dia a dia Com esse filho A mãe Os parentes E orientar Porque Como você disse Pode causar Uma vítima fatal E essa vítima Pode ser inclusive O filho Que está soltando o pipa Aí Num vento maior Essa linha Pode se voltar E enroscar No próprio pescoço Dessa criança E ela acabar sendo Sendo fatal Esse incidente aí Então Eu penso que Toda a comunidade Se ajudando Eu acho que a gente Terá menos acidentes E incidentes Esse ano Para denunciar Basta entrar em contato Com a Guarda Civil Municipal de Limeira No 34410103 É o telefone da guarda E 153 Que é o telefone De emergência Vida O cerol É uma coisa Tão perigosa E por que Que vai empinar A pipa Com o cerol Não tem o menor Cabimento É um brinquedo Tão gostoso É um divertimento Tão gostoso A pipa O papagaio Mas não há Necessidade do cerol Isso é uma coisa Bandida Que pode ferir Que pode matar Então A guarda Faz muito bem Parabéns Ao Cabo Chiquinho A gente fala Com muito carinho Cabo Chiquinho É o secretário Da segurança Mas que durante Tanto tempo Atuou Na polícia militar Na patente De cabo E assim Ficou conhecido Nosso querido Cabo Chiquinho Que é O secretário Da segurança Da cidade De Nimeira Tá certo As viaturas Tem mais que Vendo o criançado Empinar A pipa Parar Para dar uma conferida Porque o próprio Jovem A própria criança Que está empinando Pode ser A vítima Pode ser a vítima Do cerol Ontem Ontem Em casa Eu tenho Cachorro no quintal E eles começaram A latir E eu fui lá Tinha caído Uma pipa No meu quintal E eu Nem pensei Já coloquei A mão Na linha Da pipa Para salvar De machucar Os cachorros E ela tinha cerol Cortou a minha mão E claro Se os animais Se os meus cachorros Mordem Ou passam Pelo olho Pelo focinho Iria machucar E uma linha Pesada Que a turma Fala Linha chilena A linha Do cerol Uma coisa Realmente Muito forte E muito Perigosa Então está certo A guarda Em fazer Esse acompanhamento Está certa A guarda Em cuidar Da proteção Das crianças E dos jovens Que brincam Com o papagaio Que brincam Com o cerol Homem compra TV Pela internet Paga mil reais Não recebe O produto E descobre Que foi Vítima De golpe Cada dia Tem um golpe Novo Para a gente Contar Na verdade Tem uma série De golpes Olha essa daqui O homem De 35 anos Procurou a polícia Para relatar Que foi vítima De um golpe Ele Procurou Uma TV Pela internet Após encontrar O anúncio De uma empresa Comprou Uma smart TV LED De 43 Polegadas Por 987 Reais Mais 48,90 Na taxa Do SEDEX O prazo De entrega Era para Quatro dias Úteis Ainda De acordo Com a vítima O pagamento Foi efetuado Através De um Boleto Bancário Após pagar O boleto O homem Tentou Entrar Em contato Novamente No número Do celular Em que o negócio Foi feito A suposta Empresa Que vendeu O televisor Não respondeu Mais A vítima Informou Que um telefone Fixo Já estava Desativado Então é necessário Muito cuidado Ao comprar Pela internet Porque você Você precisa Saber se Realmente O local De onde Você está Comprando De quem Você está Comprando Tem credibilidade Se este local Se essa empresa Vai entregar Ou se vai Dar o golpe Em você É sempre Importante Você Informar Com outras Pessoas Que já Compraram Nesse lugar Se receberam Direitinho Se a mercadoria Foi entregue No prazo Que estava Marcado Porque depois Que você Faz o pagamento E no caso Aqui Ele fez O pagamento No boleto Fez no boleto Como fazer Depois que fez O pagamento Ou depois Que fez O depósito Vai reclamar Para quem Vai reclamar De onde Aí o dinheiro Já foi O pagamento Já foi feito Então é Tomar muito cuidado Em comprar Pela internet Para todo lado Tem golpe Existem Os negócios Que você Faz com segurança E existem Aquelas Aqueles negócios Que aparecem Tão atrativos Tão bons Mas você Faz E acaba Se prejudicando Acaba Perdendo Aquilo que você Pagou Deixa eu falar Da farmácia Homeoervas A farmácia Homeoervas Está completando Agora 40 anos É um mês Especial Um ano Especial Dos 40 anos A farmácia Homeoervas É a primeira Farmácia Homeopática Da cidade A primeira Farmácia Homeopática Aqui De Limeira O João Falcão E toda a equipe Estão lá Diariamente Atendendo você Atendendo você O João Passa o dia Todinho Na farmácia Passa o dia Todo no balcão Atendendo Conversando Indicando E orientando Também Farmácia 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 Homeoervas A Paulina A Paulina A Paulina Em Santa Bárbara Do Oeste Está dizendo Assim Paulo Eu ouço A educadora O dia Todinho Obrigado Viu Paulina O Aristeu Vitor Está nos acompanhando Aristeu Está vendo Imagens E acompanhando Pelo rádio Também Muito obrigado Viu Aristeu Fico muito contente Em saber Que você Acompanha O nosso programa Assiste A programação Da educadora Porque a educadora É a rádio Que virou TV Está terminando Aqui O nosso programa De hoje O Gustavo Trabalhou comigo Na mesa de som Eu quero convidar Você Para nos ouvir Amanhã Logo às 5 horas Da manhã Com o Alô Caminhoneiro Às 5 horas Da manhã O Alô Caminhoneiro Com o Acordando O Brasil Acordando Limeira Espero você E às 4 da tarde Logo após O Edmundo O show Do Paulo Eduardo E nas noites Que não tem futebol Tem a reprise Do nosso programa Às 11 horas Da noite Um beijo grande Do Paulo Eduardo Tchau Boa tarde Edu E aí